Eu quero falar pra vocês de uma história surpreendente da Bíblia Sagrada. Essa história, ela fica no livro de 2ª Reis, no capítulo 6, no capítulo 7. Mas eu quero tratar do capítulo 7, do versículo 4 e diante. Que houve uma fome tão grande na cidade de Samaria, a Bíblia nos registra essa história, que o rei da Síria, ele veio cercar a cidade de Samaria, porque ele queria invadir a cidade de Samaria. Então, eles fizeram um acampamento ao redor da cidade. Qualquer pessoa que saísse de dentro da cidade, seria morta. Então, eles ficaram ali acampados, pra que o povo passasse fome e sede. E aí, eles ficariam debilitados, assim o exército sírio conseguiria entrar na cidade e matar todos, porque eles estavam com fome. Então, eles ficaram alguns dias ali, à espera do povo de Samaria sair, ou eles entrar dentro da cidade e conseguir matar a todas as pessoas, inclusive o rei. Do lado de fora do palácio, existiam quatro homens leprosos. Esses quatro homens, eles estavam do lado de fora do palácio, do lado de fora da cidade de Samaria, e eles estavam entre o exército da Síria. E o assírios não mataram esses homens, por quê? Porque esses homens já estavam condenados à morte, por causa da lepra que eles carregavam. As pessoas leprosas, eles não conviviam junto com a sociedade daquela época. Eles teriam que viver no deserto, porque já estavam condenados a qualquer momento morrer devido à lepra. Vamos fazer uma coisa? Vamos ao acampamento dos assírios. Havia providenciado um barulho no deserto, e os assírios imaginaram que aquele barulho seria um grande exército que estava vindo para matá-los. E eles nem montaram nos cavalos, não pegaram as suas riquezas, eles correram, pensando que aquele grande exército estava vindo contra eles. Mas, na verdade, não tinha exército nenhum. Era providência divina para que aqueles quatro homens pudessem levar para dentro da cidade de Samaria. Então, quando eles chegaram dentro do arraial, dentro do acampamento, eles viram que não tinha ninguém, eles pegaram riquezas para eles, esconderam no deserto, eles se alimentaram do tanto que quiseram, e aí um falou, não, não é legal o que nós fazemos. Vamos anunciar ao rei na cidade de Samaria, que aqui tem comida para todos. Aqui tem comida para todos eles. Vamos anunciar. Eles voltaram em Samaria, avisaram os porteiros, e aí eles avisaram para o rei, dizendo, olha, não há ninguém no acampamento dos assírios, a riqueza, a comida que nós precisamos, está toda lá para que nós possamos buscar. Vamos buscar antes que os assírios voltam. E aí eles foram ali, buscaram a comida que eles precisavam comer, trouxeram a riqueza de volta para dentro da cidade de Samaria. Quatro homens condenados à morte, eles mudaram a história deles, mudaram a vida deles, e também mudaram a história de um rei. Porque o rei já não fazia mais nada. Eles estavam com fome, sem riqueza, sem nada para fazer. E aí, aqueles quatro homens que estavam condenados à morte, do lado de fora da cidade, tomaram uma atitude de coragem, e eles conseguiram trazer comida e riqueza para dentro da cidade. O que é que eu quero dizer para você, nessa história bíblica, que é real essa história? É que talvez você está desistindo de quem você é. Talvez você está desistindo do que você tem. Talvez você tenha um problema financeiro, conjugal, emocional, problemas de dívidas, não sei, tantos problemas que nos assolam, que nos perturbam, que às vezes nós abaixamos a cabeça, às vezes nós sentimos excluídos da sociedade, do lado de fora dos portões da sociedade, à espera da morte chegar, à espera de do nada chegar. Às vezes ficamos pensando que não somos capazes mais, que não somos ninguém, que ninguém olha para nós, ninguém nos ajuda. Meu querido, você precisa se ajudar. Se aqueles quatro homens esperassem a ajuda dos assírios, eles iriam morrer de fome. Se eles esperassem a ajuda de Samaria, do pessoal de Samaria, eles também morreriam de fome e até por causa da doença que eles tinham, eles nunca poderiam entrar dentro da cidade. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se é saúde física, ou saúde psicológica. Não sei aonde está o seu problema. O que eu quero que você toma nesse momento, a atitude desses quatro homens, a sua atitude pode mudar a sua família. A sua atitude pode mudar a sua vida. A sua atitude pode mudar a sua casa. Toma uma atitude e você vai mudar a sua história. Até mais.